Música Cara, essa é literalmente a primeira vez que eu entro no servidor e tipo, eu me sinto o mais forte de todos Ah, o cara aqui, seu seu fã Bom, é o seguinte, mano Eu tô aqui no jogo de One Punch Man, tá ligado? One Punch Man Fighters E, bom, o jogo atualizou e tá com um evento também de duas vezes Que eu também acredito que deve ser, tipo, eu vi um pouco que talvez seja cinco vezes E lançou algumas coisas novas pelo que eu percebi, tá ligado? Ah, antes de mais nada, né? Agora eu passei aqui pra mais boneco Bom, como dá pra perceber, né? Eu cheguei no nível 4 sem limites Cara, muito foda, moleque Eu tô, tipo, no sem limites O próximo que eu entro é no limite break Que aí é 1.900% a mais de força Só que, bom, eu não sei como que funciona pra eu entrar nesse... Tipo, como funciona pra entrar, óbvio, né? Só que eu não sei após eu entrar, como que vai ser, tá ligado? Eu quero achar essa montaria nova, mano, esse carro, velho Eu vi que o pessoal tá pegando ele Bom, aqui no mosquito é a bike, né? Tipo, ó lá, piloto de bicicleta Precisa entrar no grupo e tal, beleza Como é que será que pega essa montaria aqui que é um carro, mano? Não deve ser tão difícil É, não deve ser muito difícil não, velho Deve ser bem fácil, por sinal, velho Não é possível que seja um bagulho muito difícil Deve ser... deve ter que estar num mundo específico, tá ligado? Você vê, esses caras podem passar? Pode, então é mais pra frente, beleza É, eles tão com um carro, né, mano? Eles são... Heroless, heroless... Mano, eles não são um ranking muito alto, não Calma aí Deixa eu quebrar esse meteoro aqui, ó Pronto Muito bom quebrar meteoro em coisa de 3 segundos, velho Onde será que o carro é, mano? O cara tá fazendo drift Meu Deus, cara Ah... Tá, o carro é aquilo do Sonic Carro de tempestade Valeu Caraca, que massa GG Ó Será que eles conseguem vir pra cá também, esses carinhos que estão comigo? Conseguem Até onde vocês conseguem, hein, amigos? Vamos ver E pra cá, vocês conseguem? Conseguem, vocês são fortes, hein Bom, então... Pra cá Conseguem também, beleza Aqui eu não sei qual é a área daqui já, mano Bom, aqui Conseguem também, caraca Ah... Aqui na frente, então Vamos ver Ah, aqui ele já não passa Ah, esse aqui é o C3 Cabo careca Caraca, olha os personagens dele, que legal, mano Ninja da Luz Paitama 2% Humilde É, C3 Foi mal, mano Desculpa, velho Consegui... Acho que você não consegue passar pra cá, não, viu, mano Bom, aqui eu já roletei tudo Então não tem nada de interessante pra cá Aqui é pra você evoluir seus personagens Aqui você pode evoluir eles pra Rank Z, tá ligado? Mas pra isso Você vai ter que gastar, tipo, células monstros, tá ligado? Então, tipo, quanto mais células monstros você tiver Maior é a chance de você conseguir, tipo, evoluir ele Eu diria que, tipo, umas 20 células monstros É 100% de chance pra você não ter erro, tá ligado? E não ter problema de perder seu personagem Aí ele vira um Rank Z Que é mais roubado ainda, tá ligado? É o que veio na nova update também, tá ligado? Rank Z Isso é bem... Oh, uma célula aqui falando dela Cara, se eu conseguir pegar 20 Eu vou fazer algum boneco meu virar Rank Z, mano Vai ser bem sincero Só que, bom, pra pegar essas células muito fácil Tipo, muito, muito fácil mesmo Você tem que estar, tipo, no... Pelo menos no meu caso Você tem que estar, tipo, no servidor privado, velho Eu acho que se eu for farmar no servidor privado Eu consigo pegar essas células, tipo, muito rápido Porque é só andar um pouquinho que você acha essas células Em todo mundo tem uma delas Calma aí Tá, vamos lá Tem um personagem meu que até então Eu quero muito transformar ele no Rank Z, mano Muito Tipo, muito, 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 muitíssimo mesmo, velho Pra caramba Vamos ver se a gente consegue transformar no Rank Z Eu só preciso das células, monstro Andando um pouquinho por aqui Eu acho que eu devo achar uma outra Muito provável que eu devo achar uma outra, velho A não ser que elas não tenham spawnada ainda, é claro Porque como o jogo atualizou E eu tava no meu servidor privado antes Antes devia ter um monte de spawnada, né Mas agora já deve ter muito de spawnada, não Tipo, antes devia ter muito de spawnada mesmo Porque eu fiquei jogando, tipo... Eu deixei aqui no computador Jogando a madrugada inteira, velho Pra que eu consiga, tipo, jogar de Rank, tá ligado? E virar, tipo, sem limites Então eu deixei uma madrugada toda jogando isso aqui, mano Eu deixei uma madrugada inteirinho o jogo aberto Incrível que, tipo, parece que não sou só eu Tipo, óbvio que não sou só eu que faço isso Mas muitas outras pessoas estão fazendo isso Quando eu deixei na madrugada Tinha 7 mil players, velho Ou um no jogo Muita gente Tipo, muita gente só deixando farmando, velho Muita, muita gente mesmo, mano Pra deixar farmando Hum... Onde eu posso achar agora, tipo, essas células, velho Bom, se eu pegasse mais umas 5 Eu transformaria o meu, tipo O meu personagem num... Num Rank Z Que aí ele ficaria, tipo, extremamente muito roubado Tipo, muito, muito roubado mesmo, velho Rank Z deve ser bem mais fácil do que eu tenho aqui, ó Obviamente, que é Rank S Aqui é o quê? Ah, tá, o Elixir de coisa Aqui Bom, eu posso usar o Rondo Craft Eu posso craftar normal Mas só que eu acho que eu tô 100, né? Deixa eu ver É, eu tô 100 Eu tô só com 60 Bom, dá pra craftar, velho Pronto, craftei Esse aqui é muito útil, velho Esse Elixir é a coisa que eu mais uso, tá ligado? É literalmente o que eu mais uso, Elixir Eu sempre crafto Por isso que eu sempre derroto o Meteoro, velho Eu derroto o Meteoro, eu pego os bagulhos e eu crafto a Elixir Porque o Elixir é, tipo Pelo menos o DeForce é muito útil É mais útil do que a Game Pass, mano A Game Pass não É mais útil do que o bagulho que você compra de Robux, mano É muito útil mesmo Tipo, muito, realmente muito útil Tá, vamos dar uma passada aqui Ver se eu acho aquela porcaria daquela célula Caramba, acho que vai demorar Mano, isso aqui é muito irado, velho Olha esse carro Ele dá pra fazer até um drift maluco, velho E ele vai deixando, tipo O rastro da roda pra onde tu anda Bizarro, mano Isso aqui ele desliza pra caramba Mas bizarro Muito da hora, velho Muito, muito bizarro Hum, bom Ali, ali já tem uma Boa, GG Aqui na frente já tem uma Pegar, pronto Eu preciso de pegar 20 delas, né Opa, tá Não preciso de pegar 20 não Não preciso de ter 20 no total Pra ter 20 no total é um pouco tretinha Eu vou ter que ter sorte Pra achar Cara, ah tá Bugou Eu falo, mano Por que essa daqui não tem nada? Sendo que é a última Aqui tem uns Megazord É mó bizarro, mano Os bichos que tem aqui, mano Aí depois é a zona de Grugira É uns bagulho mó bizarro Ó, e lá tem uma Merda Só que eu não tô com nível suficiente ainda pra ir, velho Mas eu consegui, galera Olha só Pra quem tava custando pra alcançar 10 quadralhões Agora eu sou um cara que, tipo, pô Se eu treinar um pouquinho Eu consigo pegar o 100, tá ligado? Tanto que eu fiz o meu Rebirth já E eu vou fazer agora o meu Rebirth Por um quintalhão, velho Olha isso aqui, mano É muita coisa, velho É, tipo, extremamente muita coisa mesmo, mano É muita, muita coisa Mas agora eu preciso de algumas células monstras Pra transformar meu personagem Tipo, no Rank Z Eu tô vendo se eu acho alguma aqui Pra transformar e mostrar pra vocês, mano Essa daqui tá um pouco treta Tipo, um pouco muito Mas a op-date do jogo ficou bem grada Eu gostei Vem esse carro Que é rápido pra caramba Aumenta essa velocidade em 30 Então você pode ficar correndo de um lado Pro outro do mapa E procurar por células monstros Ainda mais se você tiver um servidor privado Que é muito útil pra isso Tá ligado? E... Bom Vem também algumas coisas Deixar seus personagens mais fortes Agora você não se limita ao Rank S Tá ligado? Do seu personagem Tipo, ele não é só Rank S Ele vira Rank Z E o Rank Z provavelmente vai ser, tipo, muito mais forte Tipo, muito Provavelmente não, na certeza Vai ser muito mais forte E não é tão difícil conseguir É só ficar pegando as células monstros Onde essas merda estão? Sei lá E eu sabia que ela ia ser tão útil assim? Não Mas, tipo, elas eram bem úteis E olha que eu ignorava muitas ainda, mano Aí eu peguei mais uma Olha que eu ignorava muitas, tá? Já tem 17 Falta só mais 3 Acho que 20 é um 100% Com quase certeza Eu não quero tentar arriscar Nem um pouco Não tô louco Não quero tentar perder meus personagens Mas, bom Só falta 3, véi Não é tão difícil assim Se ficar um tempinho no servidor Spawna uma em cada mundo Literalmente, uma em cada mundo, véi Em cada mundo que você tá andando, tá ligado? Nada Opa, mais uma aqui 18 GG Falta só mais duas Se eu pegar mais duas, tá ótimo Tá, tipo, muito ótimo Será que vai ter uma aqui no primeiro mundo? Acho que não Não Não, nem um pouco É, bom É complicado, viu, véi Tem que ficar esperando spawnar essas porcaria, véi É muito chatinho ficar esperando spawnar elas, véi Vamos lá Célula, célula Só preciso de mais duas células, mano Por favor, véi Eu quero ver como que vai ficar O meu personagem no rank Z, mano Eu quero muito ver como que ele vai ficar no rank Z, mano Só que eu tô com medo de tentar e perder, véi Tipo, não ter a sorte Então, tipo, é bom deixar ele no level Do máximo possível pra pegar o rank Z Pra ter certeza que eu não vou ter erro, mano Então eu consegui todas as células que eu preciso Tipo, né Que são 20 Falta 12 Nos últimos mundos eu ainda não vi nenhuma aparecer ou vi Eu não me lembro Mas, bom Se nos últimos mundos eu não vi nenhuma Pode ser que apareça alguma por aqui logo, logo Pra ser bem sincero Aqui é onde mais aparece Não faz sentido não aparecer nenhuma Nem um pouco É, ou talvez faça muito sentido Porque eu não tô achando nenhuma célula monstro aqui, véi Nenhuma Tipo, nenhuma migalhinha, véi Caraca Eu só queria só uma Uma não, duas, né Opa, tem uma ali na frente Eu acho que é uma ali na frente Deixa eu ver É uma aqui, né É, uma aqui mesmo GG Só falta mais uma Ah, tem uma lá na frente, então Ah, mas é do outro mundo, né Se a pessoa tivesse como bugar Ah, não É daqui mesmo GG, pegamos Pronto, 20 Dá pra gente transformar nosso boneco Eu acho que agora é 100% de chance De vir um Rank Z Vamos ver isso agora Nesse exato momento Se é, tipo, se é possível ou não Sucesso, foi Ha, bom Eu acho que dá pra vocês saberem Qual foi que eu transformei, né Vou dar zoom aqui nele, tá, Adriel Barrel Rank Z 1.32x é o multiplicador de força do homem Agora tem um único problema Eu vou ter que upar ele, tá ligado Tirar ele do Rank Z Tipo, 59 de level E conseguir alcançar ele no level bem alto Pra isso, ainda bem que eu tenho, tipo, muito Elixir Eu tenho o Elixir de experiência E eu também tenho aqui o... O Boost de experiência Então, bom, upa muito rápido Ainda mais quando eu tô... Como eu tô lá no mundo, lá na frente Eu tô, tipo, muito, muito mais rápido, velho Tipo, extremamente muito mais rápido Muito, muito, extremamente mais rápido Pô, calma aí Deixa eu pegar esse bônus aqui, né GG Bom, esse bagulho de upar personagem pro Rank Z Vai ser bem bizarro, mano Porque agora o novo meta é ter todo o seu time no Rank Z E é bem difícil Porque você vai precisar de ficar pegando célula monstro Então, bom Tenham certeza que, tipo, pra ter 100% de chance São 20 células monstro Se você tem 20 personagens no seu time Significa que são 400 células monstro Se você tem 24 Que eu acho que é o limite máximo Você vai precisar de, basicamente, 480 células monstro Então, não é algo tão fácil assim Mas é algo bem compensador, velho Porque, tipo, dá um Boost de dobro, tá ligado? Literalmente, o dobro da força Ele vai começar a dar de bônus pra você, tá ligado? É muito bom esse Boost Tipo, muito, muito, muito bom mesmo, velho Ainda mais quando você quer upar e passar por outros mundos, né, velho Igual agora Eu tenho que passar por de quadralhões E depois tem que ficar cada vez mais forte Então eu tenho que passar por de 100 Depois do de 100, por de 500 Depois do de 500, por de 1 quintalhão Pra assim que eu consiga virar o Limit Breaking, tá ligado? Porque o Limit Breaking, até agora, é um bagulho Um sonho um pouquinho distante Mas Limit Breaking significa também duas coisas Significa o Limit Breaking, né, pra eu dar o Rebirth E também significa estar no Top Global Porque, quintalhões, eu já começaria a dar entradinha no Top Global, cara Só eu pegar o Limit Breaking Isso é muito massa Muito, muito massa mesmo, mano É difícil Mas eu vou tentar Então